Vamos tentar subtrair 659 a 971. Logo no início, deparamos-nos com um problema. Na casa das unidades, temos uma dificuldade. Como subtrair 9 de 1? E a solução é reagrupar. Passar valor de uma das outras casas para a casa das unidades. Para que percebam isto, vou reescrever estes dois números. Vou expandi-los. Este 9 está na casa das centenas, portanto representa 900. O 7 está na casa das dezenas, por isso representa 7 dezenas. E este 1 está na casa das unidades, pelo que representa apenas 1. Aqui embaixo, este 6 representa 600. Este 5 representa 5 dezenas, ou 50. E este 9 representa simplesmente 9 unidades, ou 9. E queremos subtrair isto. Queremos subtrair 600 mais 50 mais 9. Ou também podemos dizer que queremos subtrair 600, queremos subtrair 50 e queremos subtrair 9. Vamos resolver aqui. É exatamente o mesmo exercício, mas escrito de uma forma um pouco diferente. Porém, continuamos a ter o mesmo problema. Como subtrair um número maior a um número menor? E a solução passa por retirar valor a uma das outras casas. O mais simples é ir a este 70. E se tirássemos 10 daqui? Ficaríamos com 60 e passássemos estes 10 para a casa das unidades. Se adicionarmos 10 a 1, com quanto ficamos? Passaremos a ter 11. Reparem, não alterei o valor do número. 971 é o mesmo que 900 mais 60 mais 11. Continua a ser 971. E agora já podemos subtrair. 11 menos 9. 11 menos 9 é 2. 60 menos 50 é 10. E 900 menos 600 é 300. Assim, esta subtração deverá dar 300 mais 10 mais 2. Ou seja, 312. Agora vamos fazer exatamente o mesmo aqui. Mas desta vez, sem expandir os números. Temos o mesmo problema. Como subtrair um 9 a 1? Bom, reagrupamos e retiramos uma dezena da casa das dezenas. Tiramos uma destas dezenas. E passamos a ter 6 dezenas na casa das dezenas. E passamos essa dezena para a casa das unidades. 10 mais 1 é 11. Agora já podemos subtrair. 11 menos 9 é 2. 6 menos 5 é 1. 9 menos 6 é 3. E obtemos, vou usar a mesma cor, obtemos 312. 2 e 3. 2 e 3. 4. 1 e 2. 2 e 3. Huawei 5 é 3. 2 e 4. 2 e 4. 2 e 3.